Olá! Como remodelar seu metabolismo para emagrecer de 5 a 12 quilos em 6 semanas? É isso que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e vou falar pra você sobre o método que permite ter essa exata perda de peso. Na verdade, isso é o chamado método moda, e você já vai entender como que ele funciona e que tipo de resultados ele proporciona, especialmente pra mulheres, mesmo que já tiverem passado dos 40 anos, tentado várias vezes no passado, e sentem que o metabolismo já não é mais a mesma coisa. Esse programa gera resultados como esses daqui. Por exemplo, o caso da Juliana. Ela falou que não mudaria em nada a experiência do método moda porque eliminou 8 quilos em 8 semanas e não se sente mais viciada em carboidratos. Também é o caso da Sandra Mônica, que perdeu 26 centímetros de medidas logo nas primeiras 3 semanas do método. E ela falou que está vestindo coisas que não usava há anos. E ainda temos o caso da Angela, outra aluna do método moda, que também achou bem completo e assertivo, gostou do nosso acompanhamento e durante o período do grupo também perdeu cerca de 8 quilos. Antes de entrar nos detalhes de como esse programa funciona, talvez você queira saber quem somos nós, quem sou eu, quem somos nós que criamos esse programa, até pra entender um pouco mais como é que a gente chegou nesse exato método. Então, muito prazer se você não me conhece. Eu sou o Guilherme, tenho o meu sócio Rony também, e nós dois juntos já trabalhamos há 8 anos divulgando informações científicas que permitem para as pessoas emagrecerem e terem esse tipo de resultado. A gente começou com o nosso site chamado Sr. Tanquinho lá em 2014, e a história dele é bem interessante, talvez você goste de saber. Acontece que eu já tive na situação que você está agora, de lutar com o peso. Na verdade, essa situação perdurou durante quase toda a minha vida. Desde criança, eu sofria com problemas de peso, o pessoal da minha família, o pessoal mais velho, todo mundo tinha problemas de peso também. E, na verdade, o que acontecia era que eu sempre fiz dieta, isso me incomodava. Eu nunca fui obeso, obeso mesmo, mas eu passei a vida inteira, dos 10 anos até os 22 anos, fazendo dieta atrás de dieta, daquelas recomendações tradicionais. Então, eu comia poucas calorias, eu saía da mesa com um pouquinho de fome, comia a cada 3 horas, comia muitos glúteos integrais, comia muitas frutas, tentava fazer o que me orientavam. E, às vezes, eu até perdia 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, depois de um mês, fazendo todos esses sacrifícios. Mas a verdade é que ninguém consegue viver de sacrifício, né? Nunca tinha uma mudança permanente de estilo de vida, não era algo sustentável. Então, depois de um mês sofrendo muito, me privando muito para emagrecer 1 ou 2 quilos, depois eu voltava aos velhos hábitos, e ganhava todo o peso novamente, questão de 1 ou 2 semanas, ainda ganhava mais um pouquinho de brinde, digamos assim. Então, foi muito sofrido essa história. E como é que isso mudou? Como é que essa situação se inverteu? Acontece que, em 2013, eu tive uma bolsa da faculdade para estudar na Holanda. Eu ganhei o direito de morar um ano lá e estudar. E, nesse um ano, eu entrei em contato com informações que simplesmente não existiam em português. Na verdade, eram informações sobre alimentação que quebravam todas essas regras de comer um monte de grãos, de comer a cada 3 horas, de contar calorias, de precisar de um montão de exercício para emagrecer. Tudo isso não era verdade. Eu acabei descobrindo. E fui descobrindo, estudando obsessivamente sobre o assunto, e também testando em mim mesmo. E os resultados foram muito bons, na verdade. Esse tipo de conhecimento, conforme eu fui estudando e aplicando, mudou a minha vida. E você pode ver nessa foto, né, o tipo de transformação pela qual eu passei. Ao mesmo tempo que eu fui estudando isso e ficando apaixonado, ficando fascinado, fui compartilhando com algumas pessoas próximas. Afinal de contas, eu estava completamente abismado com o poder dessa informação, que eu queria compartilhar com as pessoas ao redor. Uma das primeiras pessoas que eu compartilhei foi o Roney. E ele também passou por um tipo de transformação. No caso, ele havia sido uma criança bem magrela, ele sempre foi muito magrinho. E quando ele começou a tentar ganhar massa muscular, quando ele começou a ir justamente no profissional desatualizado, infelizmente, né, como tantos que tem no Brasil, ela mandou ele comer a cada 2 horas, tomar um monte de suco de caixinha, comer chocolates para colocar calorias e ganhar massa magra. E, bom, ele ficou bem gordinho. Em vez de ganhar massa magra, ganhou muita massa gorda. E com o tipo de informação que a gente descobriu, ele conseguiu emagrecer toda a espesa que tinha ganhado, e ainda ganhar massa muscular no processo. Por quê? Porque esse é o poder de quando você une as estratégias corretas de estilos de vida, de alimentação, de descanso, até de exercícios, se for o caso, para você aplicar da maneira certa. É indo além do óbvio que você tem resultados diferentes que fogem da regra, que fogem do que a maioria das pessoas tem. Então, nós emagrecemos dezenas de quilos, melhoramos nossa saúde, melhoramos nossa energia, nossa disposição, e decidimos dedicar nossas vidas para ajudar você a ter esse tipo de resultados também. Em 2014, criamos o Senhor Tanquinho, e desde então temos muito orgulho de saber que o nosso site já foi acessado por milhões de pessoas, temos um podcast de referência, onde entrevistamos médicos, nutricionistas, treinadores, temos um canal do YouTube com mais de 200 mil inscritos, ou seja, a gente gera muito conteúdo, ensina muita coisa, tem muitos alunos dos nossos livros, cursos e treinamentos que estão conseguindo esse tipo de resultados, que justamente estão seguindo o slogan do que a gente criou para o Senhor Tanquinho, que é colocar você no controle do seu corpo. E a verdade é que a gente começou isso em 2014, e desde então, como eu mencionei, a gente teve milhares de alunos. Só que tinha um pequeno problema. Os nossos programas funcionavam, e funcionavam muito bem. Por exemplo, aqui está o exemplo do Celton e da Karen, que são alunos de alguns dos nossos programas avançados, e conseguiram esses ótimos resultados. Mas qual que era o problema desses programas, então? O problema é que eles dão muito certo se você conseguir seguir. Só que a gente sabe que muita gente, ainda mais no mundo corrido de hoje, não tem tempo de ficar vendo um curso com as aulas gravadas. Era um curso que tinha toda a informação que você precisa para ter resultados, para emagrecer, para melhorar a composição corporal, dormir melhor, ter mais energia, ter mais disposição, e conseguir manter depois. Só que as pessoas, muitas vezes, não conseguiam seguir esse modelo. Muito mais porque os problemas eram bem informacionais. falavam, faça isso, tenha tal resultado, isso aqui é o que a ciência mostra que funciona. Só que, às vezes, você pode querer algo mais de perto, um acompanhamento melhor, uma energia de a gente estar ao vivo juntos, interagindo semanalmente, e depois, podendo tirar dúvidas, ter o nosso contato diretamente no seu WhatsApp. Isso era uma coisa que não tinha em nenhum dos nossos programas, e que a gente sabia que algumas pessoas queriam. Elas queriam esse contato, elas queriam essa energia, queriam essa entrega, queriam uma forma intensiva de emagrecer, esse peso de maneira saudável e com acompanhamento ao longo do processo inteiro, com motivação, para não deixar o desânimo, aquela coisa da rotina, acabar destruindo os seus planos. Ao mesmo tempo que não basta, não é só você saber, só você ter informação. Às vezes, entre a gente saber uma coisa e fazer essa coisa, tem uma grande lacuna. Então, a motivação, a mentalidade, você conseguir preencher essa lacuna, é o que vai fazer a diferença entre você ter resultados e manter para o longo prazo, e aquelas pessoas que, às vezes, têm resultado, emagrecem um quilinho, dois, igual eu fazia lá atrás, e depois não conseguem manter. Então, foi pensando em tudo isso que a gente criou o Método Moda, e a gente está mostrando para você aqui resultados das pessoas que já participaram das primeiras turmas. Então, a gente está falando de resultados como o da Brena. A Brena que perdeu mais de nove quilos ao longo do nosso programa de seis semanas, e que ela só tem a agradecer. Ela achou incrível fazer parte desse grupo e transformou a vida definitivamente. Temos também o caso da Sandra Mônica, que falou que faz dieta pelo menos 30 anos, e ninguém realmente impactou a forma como olha para a alimentação como a gente. Sabedoria, experiência, carinho, tudo isso é unido nesse método. Ele tem uma energia diferente dos outros métodos e programas que mesmo a gente tem. E a Camila, que justamente assim que começou, em três dias já perdeu um quilo e meio, mesmo sem fazer tudo 100% certinho. Pensa quando fizer. Para a surpresa dela, sem dor de cabeça, sem fome, é uma coisa diferente do que ela já tinha tentado antes. E eu concordo. É um método diferente que gera resultados diferentes. Afinal de contas, se você quer resultados diferentes do que teve antes, tem que fazer uma coisa diferente do que fez antes. E por que esse método é tão poderoso? Basicamente, porque ele se apoia em quatro pilares. O primeiro pilar é a mentalidade, aquilo que eu mencionei de passagem agora há pouco. é o fato de que, no curto prazo, 80% dos seus resultados vão vir da técnica, do método correto, do que você está fazendo, e 20% da mentalidade, de um pouquinho de força de vontade para você seguir esse método. No longo prazo, essa proporção se inverte. 80% dos seus resultados vão vir da mentalidade, de você formar os hábitos certos, de você conseguir seguir isso. E só 20% da técnica, do método, do que você sabe. Porque, justamente, no longo prazo, é adesão o nome do jogo. É você conseguir mudar a sua mente, mudar o jeito que você pensa na alimentação. Um exemplo bem legal disso é o fato de que conversa com as pessoas que conseguiram emagrecer, que conseguem se manter magras. Elas ficam falando coisas como estilo de vida saudável, como transformação na alimentação, como rotina fitness, como escolhas melhores. Esse tipo de palavras está na boca delas. É bem diferente daquelas pessoas que estão sofrendo, penando, e que você já pode até imaginar que elas não vão conseguir manter. Essas pessoas falam coisas como estou fazendo muito sacrifício, estou tentando dar um jeito na minha dieta, parece que a pessoa está fazendo um band-aid, num braço quebrado, tentando dar um jeito, uma gambiarra. Não funciona assim. Não aguento mais tanta restrição. Então, essas pessoas, elas até estão bem-intencionadas. Elas querem, sim, um resultado. Só que elas estão fazendo alguma coisa no método, na mentalidade, tem algum probleminha aí que não está permitindo que isso seja duradouro. E você, sem mudar essa mentalidade, não vai conseguir manter. É o que a gente falou. No curto prazo, você ter o cardápio certo, saber o que fazer, vai te ajudar a emagrecer, a começar a emagrecer. Mas continuar mantendo isso por semanas, meses, anos, e depois manter os resultados, precisa de uma mudança muito mais profunda. É por isso que a mentalidade é um dos pilares do método moda. E é claro, a mentalidade não é uma coisa que você muda da noite para o dia. Mas a boa notícia é que dá sim para mudar. É por isso que nossas alunas emagrecem e continuam emagrecendo mesmo depois do fim do programa. Então, no método moda, você vai ter sim acesso a essas regras mentais, essas heurísticas, esse jeito de pensar, essas estratégias de quem consegue emagrecer e manter o peso. E, obviamente, além dos nossos muitos alunos, temos a nossa própria história, né? A gente já emagreceu já faz nove anos e continua mantendo a forma física muito bem, porque a gente consegue fazer essa mudança de estilo de vida. A Ana Paula resumiu isso muito bem no comentário que ela deixou para a gente. Ana Paula falou que aprendeu que para se manter magra, não basta entender a técnica e seguir o método durante um tempo. Fazendo isso, é possível perder peso, mas corre o risco de recuperá-lo. em parte ou mesmo todo em pouco tempo. Para uma pessoa se manter magra, é preciso mudar algo na forma de pensar e, consequentemente, de agir. É preciso uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade é que proporciona mudança de peso a longo prazo. E é claro que a mentalidade é só um dos pilares. O segundo pilar se chama organização. Essa palavra não é muito sexy, não parece tão fantástica quanto algo mágico, acelerador, do metabolismo, queimador de gordura. Porém, a verdade é que não adianta conhecer algo mágico nem mudar a sua mentalidade se na rotina, na correria do dia a dia, você não consegue seguir. Se quando a coisa aperta, quando acontece uma correria, quando acontece algo fora dos seus planos, você não tem um plano B, um plano C, um plano D. Você não sabe o que fazer. Então, boa parte do que a gente ensina também é, na parte de organização, ajudando você a transformar essa rotina fitness em algo mais automático. Porque, vamos ser sinceros, nem eu, nem você, nem nenhuma das nossas alunas, ela é uma pessoa que tem um chefe de cozinha e um nutricionista, um personal trainer o tempo todo disponível para ela. Também não é uma pessoa que vive do corpo e pode treinar horas por dia e passar horas na cozinha preparando. A gente tem outras obrigações, outras funções, outros comprometimentos que fazem com que a vida fitness, ela tenha que entrar no meio de tudo isso. Família, trabalho, casamento, outras obrigações diversas, círculo social, tudo isso tem que entrar junto com a vida. Então a rotina fitness ela não pode suplantar esses outros pontos da vida, ela tem que se adaptar. A gente vai te ensinar isso na parte de organização. É claro que no começo dá um pouquinho de trabalho sim, até porque você vai mudar as coisas que você faz hoje, tá? Você vai fazer coisas diferentes para ter um resultado diferente, porém, é um pouquinho de energia que você gasta no começo e depois fica uma coisa no piloto automático. Em vez de ser uma coisa que é um sofrimento a cada vez, que a cada vez que você vai comer saudável, gasta toda uma força de vontade, muito pelo contrário, a gente vai ajudar você a formar bons hábitos e eles vão entrar de maneira automática na sua rotina. Então você tem um pouco de gasto de energia nesse começo, nessas primeiras semanas e depois vai ficando mais fácil. A vantagem também do grupo é que a gente está junto com você nessas semanas, então a gente está ali para corrigir qualquer erro que você porventura cometer, está ali para ajudar você a ajustar, te dar ideias, te dar planos, mostrar os nossos próprios pratos, compartilhar nossa rotina com você, além de mostrar o que a gente já aprendeu com nossas outras alunas, que funciona para você ter o melhor de todos os mundos, você poder ter essa rotina fitness que te permite emagrecer e manter depois, virar o seu novo estilo de vida. Não é uma coisa temporária, é uma coisa para sempre, então a sua rotina vai mudar para sempre também, mas ela vai se tornar, talvez, até mais fácil do que você já faz hoje. Um exemplo disso é a nossa aluna Vanessa Lindsay. A Vanessa está contando aqui, em um dos nossos grupos, que ela anda com a vida muito corrida, com a filha e o genro, com gripe, e ela, que é a vovó, entrou em ação, está cuidando da netinha, e foi ao mercado, e comprou salada, legumes já higienizados e cortados, ela é um filme muito prático, e justamente, a alimentação prática, fácil e gostosa. Nessas idas e vindas, ela já eliminou 20 quilos. Ou seja, o que fica aí de subtexto desse depoimento dela, além de que, ela mesmo sendo vovó e tendo uma vida corrida, já eliminou mais de 20 quilos, é que ela tem o conhecimento que permite a ela fazer essas escolhas, fazer justamente o que é necessário ser feito quando a coisa aperta. Quando acontece uma emergência, tem que cuidar da netinha doente e por aí vai. Afinal de contas, tem uma frase que a gente gosta bastante, que é da marinha americana, dos Navy Seals, que dizem que a gente não sobe ao nível das nossas expectativas e sonhos quando algo inesperado acontece. Quando uma coisa inesperada acontece, a gente não vai fazer o que a gente sonhou que iria fazer, a gente vai fazer o que a gente treinou para fazer, o que a gente está treinado. Então, a frase diz justamente isso. Quando algo inesperado acontece, a gente não se eleva ao nível das nossas aspirações, a gente decai ao nível do nosso treinamento. A gente vai fazer o que treinou para fazer e você vai treinar com a gente, vai criar essa rotina, vai criar esses novos hábitos nas seis semanas do Método Moda. Além disso, no Método Moda, você vai aprender a ter um direcionamento da sua alimentação, que significa o quê? Significa a coisa científica mesmo, a fisiologia do ser humano que permite a você emagrecer da maneira saudável em tempo recorde. É claro, você provavelmente já ouviu falar de coisas como calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, já ouviu falar sobre hormônios, talvez a insulina, que é um dos mais falados por aí, mas também outros como leptina, grelina, que ajudam a controlar nossos sistemas de fome e saciedade. E tudo isso é importante sim. Inclusive, você vai aprender no Método Moda que o que você come, a maneira que você monta o seu prato, ou os horários que você come, tem estratégias para isso, em que mudando essas coisas você consegue aumentar seu metabolismo e queimar mais calorias mesmo em repouso, mesmo enquanto não estiver fazendo nada. Isso é cientificamente provado, tem uns estudos para mostrar isso e a gente vai te dar a receita do bolo já prontinha para você saber o que fazer e como ter esses benefícios. Então, não estamos falando só de rotina e mentalidade, que eu falei até agora, mas também da ciência que permite a perda de peso acontecer. Você vai ter acesso justamente a isso. E é por isso que as nossas alunas têm tanto resultado, porque elas conseguem unir todas essas coisas em conjunto para dar mais resultado, mesmo para quem já tentou emagrecer antes e falhou. Dessa vez, a mudança é diferente. Ah, e só para deixar claro, eu não estou falando de você fazer continhas ou comer comida sem graça, comida com gosto de isopor e nem ficar preso em cardápios engessados. Você vai ter variedade, vai ter coisas gostosas e ainda assim vai emagrecer. Como foi o caso do nosso aluno Henrique, a gente fala muito no feminino, porque a maioria das nossas alunas são mulheres, mas a gente aceita homens no método moda também. E ele está mostrando aí um belo prato com enchidos, com presunto, com queijo, com uma taça de vinho. Ele também tem o nosso livro de receitas e perdeu mais um quilo e meio em mais uma semana comendo essa alimentação super sofrida de queijos e vinhos. Você não precisa comer só alface e peito de frango sem sal. Você tem opções e a gente vai te ensinar no método moda. E é claro, quando você tem alimentos que te deixam saciada, que são gostosos, você consegue mudar seus hábitos com mais facilidade, como é o caso da Flávia. Ela está falando, né? Eu mencionei que ela estava dando um show nos pratos e eu perguntei como estava sendo fácil, difícil. Ela falou que está sendo muito bom e não achou que ia ser tão tranquilo ficar sem arroz, feijão e leite. São alimentos que ela gostava, mas que foi fácil abandonar por causa do jeito que ela abandonou. Ela trocou por coisas que acha ainda mais gostosas e aí fica mais fácil trocar. Você não vai trocar uma comida que você gosta por uma que você odeia. Você vai trocar por coisas mais gostosas e que fazem mais bem para a sua saúde. E o último pilar do Método Moda são os ajustes para a sua realidade. Justamente porque a ciência que ensina como o corpo humano, a fisiologia humana funciona, ela é uma só. Só que os caminhos para você implementar isso são diversos. Cada pessoa encontra uma solução. É por isso que você vê pessoas com estilos de vida diferentes que conseguem emagrecer e manter. Porque nem todos os caminhos levam a Roma, mas tem mais de um. E a gente vai te ajudar a encontrar o que funciona para o seu caso específico lá no Método Moda. Então, lembrando, são os quatro pilares. a mentalidade, a organização, o direcionamento e os ajustes individuais. Esses quatro juntos vão permitir a você emagrecer e ficar saudável. Afinal, chama Método Moda porque também ser saudável, ser em forma, estar feliz com o seu corpo, com a sua vida é algo que nunca sai de moda. Já imaginou você acordando todo dia de manhã e sentindo que você gosta do seu corpo, vai lavar o rosto, vai se olhar no espelho e está ali gostando do que você vê, está feliz, está disposta, está energizada, está animada para viver o seu dia, sem desânimo em relação às refeições, sabe que não vai passar fome, sabe que as coisas já estão organizadas para dar tudo certinho, sem dilemas, sem decisões, sem perda de foco, tudo isso é possível se você estiver no Método Moda. E só para deixar claro, não é que você nunca mais vai poder comer as coisas que você gosta, você vai poder, inclusive, comer as coisas que você sabe que não são tão boas para você, mas tem o jeito certo de fazer isso, tá? É o que a Flávia está contando aqui no depoimento que está na tela agora. Ela contou, inclusive, que fez uma exceção sem nenhuma culpa, comeu um pedaço de torta esplendoroso no aniversário da amiga, tomou drink também e já perdeu 2,5 kg. Isso foi logo no comecinho do Método Moda. E claro, ela está até treinando mais vezes por semana, porque ela tem mais energia, porque ela fez as mudanças corretas que permitem ao corpo dela acessar essas reservas de energia e treinar com mais gosto, com mais energia, com mais disposição. Então, é o melhor dos mundos. Você gosta da rotina, ela fica de forma automática, você muda a sua mente, sente mais energia e ainda pode, da maneira certa que a gente vai ensinar para você, fazer as exceções corretas, aproveitar e sair da dieta mesmo sem culpa nenhuma e sem perder seus resultados. Então, para quem que é o Método Moda? É para quem está comprometida a emagrecer. Isso é muito importante, tá? A gente vai fazer o nosso melhor para você. A gente vai te dar todas essas ferramentas que eu mencionei, mas você tem que colocar em prática. Ninguém vai na sua casa e te dá a colherada da comida saudável na boca. A gente vai te ensinar tudo, mas se você estiver comprometida vai ser fácil de fazer, mas você tem que estar comprometida. Também é para quem quer emagrecer com saúde. A gente não sacrifica a saúde aqui. A ideia não é perder o mais peso possível no menor tempo possível de forma ignorando a saúde. A gente vai ensinar você a fazer isso de uma forma sustentável e saudável. Então, é para pessoas que valorizam tanto o emagrecimento quanto a saúde. Também é para você que já tentou outras vezes no passado, mas não conseguiu. O fato de você ter tentado no passado é um bom sinal. É um sinal que você se importa. Agora, talvez você tivesse o método errado. Dessa vez você vai ter o método certo. Então, se você já tentou e não conseguiu, mas está querendo fazer isso, o método moda é para você também. Se você está querendo justamente benefícios, tenha um depoimento como esse que a gente mostrou para você, como todos esses, na verdade. Se você está animada e mal pode esperar para mandar para a gente contando que emagreceu mais, contando que você está tendo resultados, que está se sentindo bem, que não está passando fome, que está sendo mais fácil do que esperava. Se você está querendo fazer isso, esse também é um método para você. Se você quer poder vestir roupas antigas que já não podia mais usar, como a gente até mostrou o caso da Tenda Mônica que fez isso também, esse método é para você. Vai te permitir fazer isso. Se você quer saber fazer escolhas saudáveis que não são complicadas, mas você imagina entrar em um supermercado ou uma loja de produtos naturais ou na feira ou em qualquer restaurante e saber quais são os alimentos saudáveis para você, ter quase que um sensor de raio-x nos seus olhos sabendo definir as coisas, decifrar os rótulos e tudo isso também é para você. Você também vai aprender isso no método moda. Se você quer ter um método que funciona em qualquer circunstância, mesmo com a vida social, com o casamento, com o parceiro, com os filhos, com o trabalho, com viagem, você quer ter um método que funciona para todas essas horas, também é para você. E se você quer um método que permite a você fazer tudo isso sem passar fome, sem sofrer, sem comer comida sem graça, ou seja, um método que seja para a vida real, feito por pessoas reais, como nós, e já testado por várias pessoas reais, dezenas delas, como nossas alunas, e que pode ser perfeito para você, que é uma pessoa real também. Então o método moda é para você sim, é um método real. Não envolve um sacrifício infinito, envolve uma mudança de estilo de vida e é perfeito para você. E para quem que não é o método moda? O método moda não é para alguém que está buscando um atalho, um remédio, uma pílula mágica, para alguém que está buscando uma coisa radical para fazer um emagrecimento logo e depois dane-se, depois cuida do resto. Não é para essas pessoas, tá? A gente está falando de uma mudança de estilo de vida. Você vai ter muito resultado no curto prazo, mas a beleza disso vem quando você olhar para frente, daqui a mais semanas, daqui a meses, daqui a anos, e falar, puxa, aquilo foi quando mudou, foi quando eu comecei a emagrecer, quando eu perdi ali 5, 6, 7, 8, 9 quilos e depois foi o começo do meu novo estilo de vida. Foi a partir daí que mudou. Você vai olhar para trás e vai manter isso daí também. Você não vai fazer uma mudança radical agora e depois abandonar tudo. Também não é para quem não quer mudar os hábitos, quem não quer mudar nada. Infelizmente, algumas pessoas falam, ah, eu não abro mão disso. A gente, bom, tudo bem, dá para contornar. Nem disso a gente fala, bom, temos que fazer alguns ajustes, mas dá para fazer também. Nem disso, nem disso, nem disso, a pessoa não quer mudar nada. Para quem não quer mudar nada, não vai funcionar. Como a gente falou, se você quer resultados diferentes do que você já tem, você tem que fazer alguma coisa diferente. Não dá para manter tudo igual e daí você querer ter resultados totalmente diversos. Não funciona assim. E também não é para quem quer ser emagrecida, quem quer só fazer a inscrição, passar o cartão de crédito, e aí esperar que vai acontecer tudo magicamente. Não, envolve empenho, envolve comprometimento. Dá para você ter comprometimento sem ter muito tempo livre? Dá sim. Inclusive, se você se dedicar mais ou menos 20 minutos por dia ou menos tempo até e mais de uma vez só, por exemplo, uma hora e meia, duas horas por semana, você consegue seguir o método moda e ter resultado. Mas se você não tem 20 minutos por dia para a sua saúde, não é para você. Não vai dar certo esse método. E bom, nossas alunas sabem muito bem o que a gente está falando. Por exemplo, aqui a Brenna, aquela que eu mencionei que perdeu mais de 9 quilos. Ela mencionou que já participou de grupos no passado, nunca foi tão motivador e nem tão transformador como está sendo agora. Ela gosta das aulas ao vivo, ela está fazendo acompanhamento também e ela sabia que ia ter motivação e qualidade. Ela fala que a gente é demais. Obrigado, Brenna. Ela menciona que os conteúdos compartilhados são de alto nível e estratégias que a gente adota. Para o pessoal engajar nas dietas, nas estratégias são incríveis também. Sim, agradeço isso e a gente sabe que é bom mesmo. A gente fica muito feliz vendo os depoimentos das nossas alunas. A Brenna mostrou que justamente é um conteúdo de alto nível. É um conteúdo e estratégias de qualidade e com motivação para você seguir porque não adianta saber se você não conseguir fazer. E a Flávia também mencionou isso, que ela te tubeou um tanto para entrar no programa e no grupo. Ela já faz acompanhamento há um tempo, mas estava precisando de um fortalecimento a mais que tem rolado bastante no grupo. Os conteúdos são de alto nível, sérios, nada sensacionalista e nem mágico e o clima de ajuda mútua também favorece. É o que eu falei, não tem nada sensacionalista, não tem nada mágico, é mudança de estilo de vida. A melhor mudança possível, as mudanças corretas que trazem resultados, mas é uma mudança de estilo de vida, não é sensacionalismo, não é mágica, não é dieta milagrosa, é uma mudança poderosíssima. E eu acho legal da Flávia que ela te tubeou, ela ficou em cima do muro para entrar, mas ela entrou mesmo assim e eu vou te falar que quem ficou em cima do muro e não entrou, não teve essa transformação. Então, se você está em cima do muro, se você está com medo disso, de entrar, tudo bem, é normal ter medo. Na verdade, o medo é bom, às vezes, ele protege a gente de fazer coisas estúpidas, mas às vezes ele é ruim, às vezes ele paralisa a gente. Não deixe que o medo paralise você, não deixe que o medo impeça você de ir atrás dos seus sonhos. É hora de você viver a vida dos seus sonhos e não a dos seus medos. Então, entra no método moda. Tem um botão aqui embaixo, você toca nesse botão, preenche seus dados e você vai estar inscrito nessa turma atual do método moda. E como é que funciona? Quando você clicar nesse botão, você vai ser levado para uma página da Hotmart, que é a processadora dos nossos pagamentos. É uma instituição super segura e altamente confiável a referência em nível mundial, inclusive, de processamento de informações de produtos digitais. E lá você vai ter várias opções para fazer o seu pagamento. Escolhe como ficar melhor para você. Dá para parcelar em até 12 vezes no cartão, dá para você pagar à vista também, tem um valor descontado comparado com quem parceira em 12 vezes, dá para pagar no boleto, no PayPal, Pix. Tem diversas opções, ou seja, se você está comprometida, tem um jeito de fazer isso aí, dar certo. Mesmo se você estivesse em limite, dá para dividir em dois cartões de crédito, ou seja, tem várias opções, escolhe a que funcione melhor para você. O mais importante é você resolver agir, resolver fazer a sua parte nessa transformação, que é o primeiro passo, é obviamente se inscrever no programa e aí o resto a gente caminha juntos. Como eu falei, vá atrás dos seus sonhos. Se o seu sonho é emagrecer, ter um corpo saudável, ter uma forma física que você gosta, ter mais saúde, mais energia à disposição, passar todo o resto da sua vida mais magra, mais feliz, mais satisfeita com o seu corpo, então vale muito a pena entrar. E é claro, o método dura seis semanas, mas já nos primeiros dias você vai ter a certeza de que fez a escolha certa. Por exemplo, o depoimento do Guilherme aqui, que ele menciona que perdeu três quilos nos primeiros oito dias. Perguntei como ele estava se sentindo e ele falou que estava ótimo, animado, e que essa animação ele espera que não saia. E bom, ela não sai, porque muita gente acha que a pessoa primeira precisa de muita motivação para daí emagrecer e ver resultados. Mas no método moda a gente pensa um pouquinho diferente, porque justamente você vai começar a seguir o método e vai emagrecer, vai começar a ver os primeiros resultados. E isso vai te dar motivação. Você não precisa esperar um raio cair, o céu se abrir, tocar uns violinos para a motivação vir e você começar a fazer a dieta. Você começa a fazer com o método fácil, mais simples de seguir, que a gente começa no método moda assim, em ritmo, para todo mundo começar a se nivelar e fazer junto. Aí você começa a emagrecer e isso vai te animar a seguir no programa e você vai tendo cada vez mais resultado ao longo dessas seis semanas. E como eu falei, os resultados vão só melhorando com o tempo. Por exemplo, o Gabriel contando aqui que ele gosta das lives, das aulas ao vivo que a gente tem do Encontro Online ao Vivo, das formas de pensar que ajuda a assimilar os hábitos, das dicas de como colocar as coisas em prática e também para não se sentir um extraterrestre por escolher uma vida mais legal para a gente. A gente está num grupo de pessoas que priorizam a saúde e os resultados e é isso que você vai encontrar lá também. Se você não quer se sentir um extraterrestre ao fazer esse tipo de escolhas, você vai ser muito bem-vinda no método moda. E é claro, ele mencionou que deu umas jacadas no meio, afinal de contas todos somos humanos. É possível errar? E ainda assim, emagreceu seis quilos no processo. Está em um peso que não chegava desde maio de 2020. A leveza e o cuidado que a gente tem com os alunos são muito bacanas. A Cianes mencionou que no finalzinho do programa perdeu só um quilo e meio, mas as roupas estão bem mais largas e ela está se sentindo bem, mais magra e desinchada. E perdeu de junho até a data que ela mandou esse depoimento, acho que foi a turma de setembro que ela participou, nove quilos. Tinha estagnado em oito e no final perdeu mais esse um quilo e meio final. E é claro, a Lu e a Juliana elogiaram ela, é um grupo de motivação, é um grupo em que você vai encontrar pessoas que estão querendo a mesma coisa que você e que vão te incentivar ao longo da jornada. Você vai ter um espaço ali, um espaço seguro, um ambiente acolhedor para você falar das suas dificuldades, seus desafios, suas dúvidas e também compartilhar suas conquistas que com certeza serão muitas ao longo do programa. E bom, se você está vendo esse vídeo agora, se você chegou até aqui, provavelmente é uma das poucas janelas no ano em que a gente tem as vagas abertas do método moda. Obviamente, isso é um programa intensivo de seis semanas, não tem vaga aberta o tempo todo, a gente abre poucas turmas por ano e as vagas são bastante limitadas. Você viu as pessoas elogiando o nosso acompanhamento, o cuidado e tudo isso só é possível porque as vagas são muito limitadas. Não dá para colocar mil pessoas num grupo e tentar ter esse acompanhamento de perto com cada um. Muito pelo contrário, as vagas são limitadas e você tem a oportunidade agora de garantir uma das poucas vagas dessa turma. Dessa forma, se faz sentido para você o que você viu até aqui, se faz sentido para você emagrecer nas próximas seis semanas, mudar os seus hábitos, estar num grupo que vai te ajudar a fazer tudo isso da melhor forma, estar com o nosso acompanhamento de pertinho, pessoalmente podendo te ajudar, eu sugiro que você toque no botão abaixo, preencha seus dados e garanta a sua vaga na nossa turma do Método Moda. Você não vai se arrepender, chegou a hora de viver a vida dos seus sonhos e eu te espero lá no Método Moda. Clica no botão, preenche seus dados, faz o pagamento e a gente se vê do lado de dentro. Te espero lá no nosso grupo VIP. Forte abraço!